Como você administra o tempo trabalhando com segurança e sendo cobrado para tirar várias certificações como CH, Azure, Kubernetes, AWS, Python e outros em pouco tempo? Então, Janderson Rezende, eu não trabalho na área de segurança, eu sou desenvolvedor de software, eu sou desenvolvedor de software, teve um momento na minha carreira que eu estava estudando as duas áreas em paralelo, desenvolvimento, infra também, segurança, eu estava fazendo pós-graduação em segurança de rede e aí eu tive que, teve um momento que eu tomei a decisão de escolher qual área que eu ia focar, seria segurança ou seria desenvolvimento de software e eu escolhi a área de desenvolvimento de software, que também é muito exigente apesar de não ter tanta exigência quanto sobre certificações, tem outras exigências como inglês, como resolver desafios de software complexo em pouco tempo, como desafios do site do Codility, do HackRank, que empresas usam para recrutamento, aprender frameworks, aprender das tecnologias, mas a questão de administração do tempo que eu utilizo para a DEV serve também para a área de segurança e para a infraestrutura, que é uma área que eu gosto bastante, eventualmente eu leio alguma coisa sobre a área, mas deixou de ser a minha prioridade e o meu foco principal, mas eu sei muito bem essa dificuldade que estudantes da área de segurança passam, sei porque quando eu estava na pós-graduação de segurança, eu vi os outros estudantes, todo mundo trabalhava em alguma área de TI, a maioria, ou suporte, ou desenvolvimento de software, ou infra, ou até segurança, mas vaga de pentester mesmo, vaga de pentester tinha essa exigência de pedir certificações como OSCP, como OSCP, e são certificações que são certificações caras, OSCP, essa certificação aqui é uma das que estava sendo mais exigidas, é Offensive Security Certified Professional, e também certificações como CEH, CEH já é mais fácil, eu sei que eu cheguei a estudar para CEH, e não tirei a certificação, mas eu estudei conteúdo de CEH, LPI, e a certificação que eu tirei na época foi de Java, certificação de programador Java, tem até, tinha em algum lugar um cartãozinho aqui, de, que ganha quando tira a certificação, aqui, é, isso aqui é uma certificação de Java que eu tirei quando estava começando na programação, é, da época da Sun Microsystems, não era nem Oracle ainda, é, então, essa, essa preparação que, e também sobre Azo, Kubernetes, AWS, Python, Python, eu não tenho certificação, existe alguma certificação de Python, mas o mercado de Python não exige tanto certificação não, mas, é, existe o, exige o esforço de você aprender a linguagem, é, é, então, essa pergunta, como você administra seu tempo com segurança sendo cobrado para tirar várias certificações? Então, para tirar certificações, o, o estudo, é, você precisa, é, organizar, organizar o seu tempo, organizar o seu tempo, e eu sei que todo mundo tem pouco tempo disponível, ainda mais quem trabalha na área, e, algumas coisas que eu faço para conseguir isso, uma delas é, é usar o método GTD, o método de como organizar as tarefas, as tarefas e o meu tempo do dia, é, ter o hábito, o hábito de estudar diariamente, ter a constância, você não querer, não querer aprender tudo, é, no menor tempo possível, dez horas por dia, de uma vez, não, 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 não precisa disso, você vai, aos poucos, você pega o teu tempo disponível, vai de meia em meia hora, de meia em meia hora, de meia em meia hora, estudando, todo, de meia em meia hora, estudando todos os dias, com constância, com frequência, e aproveitando o tempo livre, recomendei que a técnica Pomodoro, de você criar blocos de 25 minutos, com cinco de descanso, é, é, você, você bloquear as suas, as interrupções, evitar, quando for possível, é, tirar as notificações, ficar mais tempo focado. O Janderson Rezende comentou aqui, o trabalho está exigindo essa velocidade de aprendizagem e certificação, é, então, o personal XZ perguntou aqui, é, que o Janderson Rezende deve ter comentado sobre o fato dele já estar contratado em uma empresa, e a empresa está exigindo que ele tire todas essas certificações. É, então, Janderson Rezende, comenta que, é, você está tirando todas essas certificações, você está sendo cobrado para tirar todas essas certificações, é, em uma empresa que você já está contratado, que, para você manter o seu emprego, ou para conseguir, é, crescer dentro da empresa que você está trabalhando, a tua empresa está exigindo essas certificações, ou a exigência que você se refere, é, exigência do mercado para você entrar na, na, na primeira vaga, ser contratado na, na área de segurança. É, de qual exigência você está se referindo? É, que a minha resposta inicial foi para a exigência, para a exigência do mercado, que você, você quer aprender, mas você não tem um limite de tempo para você aprender, não tem uma pessoa te cobrando por isso, não tem um chefe, é, dizendo que todos os profissionais daquela empresa, precisam ter essas certificações. Se for o caso, é, eu iria para um caminho, é, mais equilibrado, não tão exagerado, é, você ter constância e hábito de estudar todo dia, você, é, quando você estiver no tempo livre, você pega um conhecimento teórico sobre alguma dessas certificações, focar em uma de cada vez, para você tirar elas em sequência, é, e o conhecimento teórico, você coloca, você, quando você estiver andando na rua, você vai escutando a teoria, para aproveitar o tempo que você está em pé na rua, andando no mercado, fazer alguma compra, todo esse momento, você bota um fone de ouvido para, para aprender, é, o conhecimento teórico que o mercado exige. É, quando você estiver dentro de um transporte público, em pé, você pega um livro e fica lendo, ou um celular e fica lendo. É, quando você estiver sentado, você lê livro também, escreve o que você puder escrever, é, pratica o que você puder praticar, é, na, na, na forma de você escrever, se você conseguir escrever, você colocar o seu conhecimento no papel, fazer resumos, fazer resumos, coisas desse tipo, é, é, ou no trânsito, se você, se você anda de carro, ou no trânsito, você coloca, é, coloca um áudio para você escutar a teoria enquanto dirige, ou se você pega o Uber ou táxi, você pega um livro para você ler enquanto você está dentro do transporte, é importante você, é, saber, saber otimizar o tempo. Aí, na hora do almoço, uma coisa que eu fazia, eu tinha muito tempo, eu tinha pouco tempo disponível, ainda tenho pouco tempo disponível, mas eu lembro, trabalhava o dia todo, ainda fazia faculdade e tinha coisas que o mercado estava exigindo para aprender. Então, eu tinha que fazer isso, eu ficava em pé lá no, eu ficava em pé lá no trem, no trem, pegava trem, estudava em pé dentro do trem, no trem lotado, às vezes estava apertado, eu lia assim, lia de baixo para cima, com um monte de gente em volta, eu estava na rua, eu estava sempre com fone de ouvido, se eu estava correndo na rua, eu estava com fone, é, para ouvir teoria, se eu estava sentado, eu estava escrevendo código, escrevendo alguma coisa no papel, ou fazendo resumo. Então, se eu estivesse em casa, no tempo disponível, em casa, com computador, eu faria os exercícios que necessitam no computador, é, com máquina virtual, que necessita acessar a nuvem da, da Amazon, é, necessita de máquina virtual, ou necessita você praticar na sua máquina, mexer com, com container, ou exercícios de certificação como CEH, ou até de, de Python, você, é, praticar o desenvolvimento mesmo, você escrever o código. Python, especialmente, é, é, uma forma de praticar qualquer linguagem de programação, se você está em casa com o computador, com o tempo disponível com o computador, você pratica digitando o código. Se você está em pé, andando na rua, você pratica ouvindo a teoria, se você está em casa, arrumando as coisas, arrumando, passando roupa, passando roupa, arrumando as coisas da sua casa, ou varrendo a sua casa, você deixa um áudio tocando com a teoria de alguma coisa relacionada ao que você está estudando. Obrigado por assistir esse vídeo, se inscreva no canal, dá o like, compartilha o vídeo, e muito obrigado por assistirem esse vídeo aqui. Tchau, 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 tchau.